pessoal vou levar essa cadeirinha que está ruim ela não come e não bebe vou levar para a clínica para entrar para o soro gente ela quer comer que beber mas não consegue não passa na garganta eu vou ver o que houve ela já foi operada do câncer então vou levar ela gente tá vou desligando aqui um abraço aí para vocês aí vamos com fé em deus vamos procurar salvar essa vida obrigado aí né o instituto paulo fazendo esse apoio para nós aí tchau pessoal um abraço aí